Seria pra valer a partir de hoje se nós não estivéssemos nesse nosso Brasilzão de meu Deus. Mas a partir de hoje as carteirinhas para as crianças nos carros deveriam ser dispositivo obrigatório. Mas a medida acabou sendo adiada para o mês de setembro. Tá confirmado, Fernando? Tá confirmado, Manoel. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu ontem que o novo prazo para a obrigatoriedade do uso das cadeirinhas, os assentos infantis especiais para crianças com até sete anos e meio de idade, começa a partir do dia primeiro de setembro. O Departamento Nacional de Trânsito resolveu definir esse novo prazo após a constatação da falta do produto no mercado. Anteriormente, essa medida estava marcada para entrar em vigor na quarta-feira. Então, em função dessa dificuldade grande que os pais estão encontrando aí na localização dessas cadeirinhas, não pode ter aí, evidentemente, esse tipo de obrigatoriedade valendo a partir de agora. O diretor do CONTRAN diz o seguinte, que a falta de uma forte campanha também por parte do DENATRAN acabou conscientizando as pessoas do uso desses assentos especiais e acabou sendo até culpada pela ausência do produto no mercado. Quer dizer, muita gente se antecipou e já teria comprado a cadeirinha para transportar as crianças. Por isso, o mercado ficou esvaziado. Tanto é que nós fizemos um levantamento aqui no começo de semana e percebemos que algumas lojas tinham até 25 pessoas numa fila de espera, logicamente esperando aí, ou teriam feito a encomenda. Só que as lojas foram até as fábricas e as fábricas disseram, olha, nós não temos o produto para entregar. Então, logicamente, precisamos de um prazo maior. Agora, por que será que o próprio governo, o próprio, quer dizer, não foi feito através da imprensa toda uma campanha, né? E a própria lei, tá certo ou não? As pessoas que articularam, as pessoas que fizeram as leis, por que que, com o seu... E olha que tem assessor pra Catana. Você vai em Brasília, tem assessor saindo pelo ralo da privada. Aspone tá lotado, né? Então, por que que esses aspones, né, não fizeram o trabalho? Olha, telefona as fábricas dizendo, olha, vocês estariam preparados pra isso ou não? Vocês têm estoque, vocês estariam... Olha, se não tiver, então... Qual prazo seria necessário? Qual prazo? Exatamente. Porque, na realidade, você tem essa aí, quando começou a ser divulgado, faz o quê? Pelo menos um ano já que se sabia disso? Quer dizer, tanto os fabricantes não acreditam que esse país seja realmente sério, que também não fabricaram em quantidade, talvez, que fosse suficiente, como as pessoas, mais uma vez, deixaram pra última hora. Porque sabem que chega na última hora, sempre é adiado, sempre tem uma colherzinha de chá. É sempre assim.